Flamengo arrebenta a boca do balão, meu querido. Vamos falar sobre Oscar, o filho de Oscar. Tem informação aí sobre o Oscar relevante. Fernando Gil trouxe algumas informações relevantes também. Vamos bater um papo sobre o plano B do Flamengo ao Alan e o De La Cruz. E também informações sobre Alan e De La Cruz, proposta irrecusável na mesa aí. E várias outras notícias do Flamengo. Então acompanha o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal. Vamos bater a meta aí dos 842 mil inscritos. Só falta 500 inscritos. Ajuda aí, pô. Se inscreve, é só no sino, deixa o like. Se inscreveu? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Mas vamos falar sobre seleção brasileira. Aliás, o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, esteve em campo. Está em campo, que eu tô gravando esse vídeo exatamente no momento que acontece o jogo. Então se o Ayrton Lucas fazer um gol nesse restante de partida, vocês me perdoem, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tá? A seleção brasileira virou uma vergonha, rapaz. Como é que um jogo desse acontece na Espanha? Por que que o Brasil não tá jogando no Brasil? Que seria óbvio. Não! Bota o jogo na Espanha em um país em que só massacram e maltratam o nosso menino Vinícius Júnior. Aí, já tem a informação aqui que o assessor do Vinícius Júnior sofreu preconceito, racismo, antes da partida entre Brasil e Guiné. O Brasil não tem que pôr os pés nesse país, gente, com todo respeito à Espanha, pô, ao Barcelona, todo respeito ao povo espanhol que não tem esse tipo de atitude. Mas o que a gente vê é que parece que a maioria do país é contra brasileiros. É contra pessoas de outra cor de pele. É um negócio impressionante. Aí, qual que é a ideia do Brasil? Não! Vamos botar o jogo na Espanha. Como é que pode um negócio desse, gente? Aí tá jogando lá pra 10 pessoas dentro do estádio do Espanhol, um time que foi rebaixado pra segunda divisão da Espanha. Bota um jogo desse no Arruda, estádio no Santa Cruz, no Mangueirão, estádio no Remo, lá em Belém do Pará. Um dia eu vou visitar Belém do Pará. Um beijo, um abraço pra todo mundo pro Pará. Bota um jogo desse na Arena da Amazônia, que não recebe um jogo de grande porte há tanto tempo. Ou então, no Maracanã, no Rio de Janeiro, é pra mais de 60 mil gritando o nome do Vinícius Júnior. Não! Bota o jogo na Espanha. Ainda acontece esse tipo de situação lamentável. É brincadeira, viu? Eu tento ver. Eu tento... Tá ganhando, tá 3x1 aí, beleza? Gol do Rodrigo, gol do Joé, Big Joy, tal de Big Joy. Mas, cara, eu tento ver, eu tento assistir, mas, cara, os caras fazem de tudo pra afastar a seleção do povo do Brasileiro. Por isso que minha seleção é essa aqui. Enfim, inclusive, parece que saiu a informação aí que a CBF já definiu. Técnico da seleção brasileira, não tem negócio de Jorge Jesus, técnico vai ser Carlo Ancelotti. Seleção vai esperar aí mais um ano e meio e vai fechar com o Carlo Ancelotti. Foi o Luiz Roberto, inclusive, que noticiou isso durante a transmissão do jogo do Brasil, tá? Mas vamos lá, rapaziada. Vamos repercutir mais um pouco a entrevista do nosso querido técnico Jorge Sampaoli, o argentino. E ele falou... Rapaz, tá sensacional essa entrevista. Eu reagi a essa entrevista lá no canal Pedrão Oficial. Depois você tiver um tempinho aí. Você vai lá e confere ou então assiste na Flá TV mesmo. O Sampaoli falou... O apresentador, durante a entrevista, falou assim... Sampaoli! Até gostei do apresentador. Se eu sou seu jogador, durante o jogo eu pego, dou-lhe um chutão pra frente e vibra, a torcida vibra comigo. Você ia ficar bolado comigo, o Sampaoli ia. E a torcida do Flamengo tem que reprimir jogador que não cuida da bola. Foram as palavras do Sampaoli. É ele que falou esse tipo de situação, né? Porque tá muito bacana. Ele falou que quer tornar o Flamengo imbatível. Quer tornar o Flamengo respeitado no mundo todo, tá? Uma coisa, assim, impressionante. Mas vamos lá. Vamos atualizar as informações do Flamengo, do treino do Flamengo de hoje aí, né? Teve treino na parte da manhã. Hoje não foi aquele treino integral. Foi apenas na parte da manhã. Gabigol não treinou com os demais jogadores no campo na atividade deste sábado. O camisa 10 do Flamengo fez trabalhos específicos e está seguindo o planejamento adotado pelo departamento médico para ficar 100% fisicamente. O próximo jogo do Flamengo é na quinta, dia 22, contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo treina nesse dia no Ninho do Rubu, aliás, treina na quarta-feira no Ninho do Rubu e depois já viaja para a Bragança Paulista. Portanto, o Gabigol, nessa sequência de treinamentos, ainda não trabalhou no gramado, junto com o restante do grupo. Vem realizando tarefas internas para que ele fique 100% fisicamente para esse restante de temporada. Beleza? O Matheus França, a informação do Matheus França não foi atualizada. Estou seguindo aqui as informações do Vener, entre outros colegas também que publicam e eu também apuro uma coisa ou outra no canal. Cara, olha esse salto do Bruno Henrique durante o treino, meu amigo. Olha onde o homem voou para pegar essa bola. Então é o seguinte, isso para mim é um sinal claro que para você saltar, você não precisa ser nenhum fisiologista, entender de física, para você saltar desse jeito, você tem que estar com um tornozelo e com um joelho forte. Se ele está dando um salto desses, aqueles saltos que ele dava no auge do Flamengo, é porque o homem está 100% recuperado fisicamente e tenho certeza que vai ajudar muito o Flamengo nesse restante de temporada. Muito bacana ver o Bruno Henrique realmente voltando a fazer essas coisas que ele fazia em 2020, em 2019 principalmente, em 2021, até um pouquinho de 2022 e agora ele está voltando a fazer. Rapaziada, entre os 10 maiores públicos do Maracanã nesse ano, 9 envolvem o Flamengo. Apenas um, que é justamente o décimo maior público que foi a partida entre River Plate e Flamengo, River Plate e Fluminense, que teve 62.505 pessoas. Tirando esses, todos envolvem o Flamengo. O primeiro do Maracanã desse ano é a partida entre Del Valle e Flamengo. Flamengo e Del Valle, que deu 71.400 pessoas dentro do Maracanã. Realmente um público aí muito acima da média. Galera, Flamengo contrata funcionário do Atlético Mineiro. O último a sair do Galo apaga a luz, meu querido. Que ninguém mais quer ficar aí no time da Galeada. Olha aí, depois do preparador de goleiros, foi o Rogério Maia, Flamengo tira coordenador de captação de base do Atlético Mineiro, Vitor Aurélio, de 36 anos, exercerá a mesma função na base do Flamengo, rapaziada. Toda a galera do Galo aí que tá comemorando. Ah, porque o Alan não vai mais pro Flamengo. Chora, flamenguistas, que não sei o quê. Acho até que tá comemorando antes da hora, porque a janela só abre no dia 3. Tão tendo aí a famosa ejaculação precoce. Calma, calma, que as negociações estão seguindo. Aí já tem outro funcionário. O último a sair apaga a luz do Galo. O último a sair apaga a luz do Galo. Tá? Mas vamos lá. Vamos seguir com as informações. Rapaz, eu não costumo destacar situações de outros clubes aqui. A gente só fala de Flamengo. Mas isso é que eu vou ter que falar, porque envolve o Flamengo. Olha só. Após investigação, Vasco descobre que dirigente atual, o Luiz Melo, era sócio do Flamengo no momento em que assumiu o cargo de CEO no clube Cruz Baltino. Olha só. Rapaz, o cara era sócio do Flamengo e tá dirigindo o Vasco. Por isso que o Vasco tá... Os Vascaímos tão revoltados, rapaz. Olha isso. Que situação, hein? Eu vou te contar. Esse Vasco é uma piada, tá? Mas vamos seguir. Está definida a arbitragem pro confronto do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E quem apita é o péssimo árbitro Anderson Maromba Daronco, meu querido. Pois é. Ele vai apitar e, cara, é o tipo de jogo que não era pra ser ele pra apitar. Você sabe por quê? Porque o Bragantino, se você for ver as estatísticas, é a equipe mais faltosa do campeonato. O Flamengo, com essa questão de marcar pressão, também faz muitas faltas. E o Anderson Maromba é um árbitro que dá falta pra burro. Então, se tiver qualquer entrada em... Se você for entrar aí em sites esportivos, já bota aí que vai ter um monte de falta. Porque o Bragantino é um time agressivo, um dos que mais faz falta no campeonato. Um dos que mais faz desarme. O Flamengo também é. E o Daronco vai apitar. Uma péssima escolha, na minha visão. Uma péssima escolha. Mas tudo certo. Ele é grandão. Ele não aguenta correr. Ele fica... Ofegante ali. Tentando puxar o ar. Aí ele... Termina o jogo. Ele tá... Se aguentando ali de respirar. Mas ele marca muita falta. Acredito eu. Não sei. Não posso falar. Mas é porque ele quer respirar. Porque só pode ser isso. Só pode ser isso. Porque é impressionante a quantidade de falta. Aí no primeiro jogo do Flamengo contra o Fluminense, ficou aquele debate lá. Ah, porque o Flamengo fez um monte de falta no Fluminense. Que não sei o quê. Na verdade, é o Daronco que fica marcando falta. Mas enfim. Vamos lá, galera. Ó. A Comebol definiu a data para o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O que tudo indica. O Flamengo vai ser o segundo colocado no grupo. A não ser que o Nublen se empate fora de casa contra o Racing. O Flamengo deu uma goleada no Alcas, no Maracanã. E aí vai enfrentar qualquer primeiro colocado de qualquer outro grupo. E aí a Comebol definiu o sorteio para o dia 5 de julho, a 1h da tarde, na sede da entidade em Luque, no Paraguai. A transmissão será ao vivo nas plataformas digitais da Comebol, além da ESPN e também o Paramount Plus. Inicialmente, a previsão da entidade é que o Sul-Americano aí não é problema meu, quero que se dane, quero saber da Libertadores. Então, portanto, dia 5 de julho, dia de jogo do Flamengo. Em Flamengo e Atlético Paranaense, é no dia 5 de julho. E aí vai ter o sorteio a 1h da tarde, mas tá que tem um jogo do Flamengo, jogo de ida pela Copa do Brasil. Tomara que o Flamengo pegue um adversário bem. Eu quero que pegue mais fraco mesmo. Tem essa história aqui, negócio de... Bom, vamos entrar aqui agora, rapaziada, na situação das contratações e saídas do Flamengo. Tem novas informações aqui, portanto, não sai do vídeo, tá? Mas eu quero falar com vocês da GolCase. Olha que capinha maravilhosa do Flamengo, personalizada. Tá vendo aqui o manto 2 do Flamengo, manto 1 personalizado com o meu nome. Você consegue personalizar com o seu nome também. Então acessa o site da GolCase, tá? E utilize o cupom GOMENGÃO, sem o título, GOMENGAL, GOMENGÃO. Lá no site da GolCase vai te dar um descontão. E corre pra comprar logo, ó, porque tá vendendo tudo, hein? Tá vendendo tudo. Se não comprar, vai perder a oportunidade. Tem capinha pra tudo que é tipo de smartphone. Tem garrafinha também. Então corre aí no site da GolCase e adquira a sua capinha. Mas vamos lá. Utilizando o meu cupom GOMENGÃO. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com as notícias do Flamengo, porque tem atualização a todo momento. Tá aqui. Gente, foi revelada a proposta do Fortaleza para a contratação do Marinho. O salário do Marinho seria 500 mil reais por mês, mais 5 milhões em luvas que ele receberia pra ele. Contrato de dois anos e meio até o final de 2025. A decisão está nas mãos do Marinho, que tem um salário de 650 mil por mês no Flamengo. Mas com as luvas diluídas até o final de contrato, o Marinho receberia mais no Fortaleza. Então ele só fica no Flamengo se ele... Ah, porque eu quero vestir a camisa do Flamengo. Só por isso. Porque de dinheiro ele vai ganhar mais no Fortaleza. E tá aqui a informação do Vendê Casagrande exatamente trazendo os valores exatos que ele deve ganhar com a equipe do Leão do Pisse. Tá? Gente, sobre Dela Cruz. A Raíssa Simplício, através do portal de notícias Goal Brasil, ela traz a informação que o River Plate entende como uma proposta irrecusável pelo Dela Cruz seria 8 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos, mais 2 milhões de dólares em impostos. O Liverpool do Uruguai, que é detentor dos outros 50% do atleta, aceitaria 4 milhões de dólares, 19 milhões de reais. Portanto, o Flamengo teria que gastar ao todo nessa transação 12 milhões de dólares para contratar 100% dos direitos econômicos do Dela Cruz. Aliás, 14 milhões de dólares, que somaria também com os impostos que o River quer que o Flamengo pague. 14 milhões de dólares envolveria essa operação para o Flamengo acertar a contratação de Nicolás Dela Cruz. É um valor alto, é verdade, mas não é um valor inédito. O Flamengo já fez outras contratações envolvendo esses valores. O Cebuinha fez praticamente isso, o Gabigol passou disso, o De Arrascaeta passou disso, enfim. E o Flamengo está tentando realizar essa contratação. Não desistiu, o River recusou a primeira proposta, mas o Flamengo vai abrir a torneira do dinheiro e vai tentar contratar o Dela Cruz. Não é fava contada, você pode ter certeza disso. Mesma situação é a do Alan. Mas caso o Alan e caso o Dela Cruz não venham para o Flamengo, tem plano B e está aqui. Rodrigo Zalazar, da seleção uruguaia e jogador do Schalke 04, tem recebido sondagens de clubes brasileiros e da Serie A. O jogador vê com bons olhos o mercado brasileiro. O Schalke, à época, comprou ele por 1 milhão e meio de euros. Então é um dos nomes que circulam aí nessa possibilidade de plano B, caso melhe de vez a contratação do Alan e do Dela Cruz. Como eu disse, não melou de vez. Isso é a história da carochinha. Ah, travou. Travou de estrava, meu amigo. Seguem as negociações porque os dois atletas querem vir jogar no Flamengo, sobretudo porque vão receber muito mais dinheiro, tá? Bom, um outro plano B do Flamengo, tem aqui a informação do Jorge Nicola, tá aí, ó. De acordo com o Jorge Nicola, o mais querido tem na mira o volante uruguaio Fabrício Dias, como plano B, no caso de uma negociação não acertada com o Alan, com o Atlético Mineiro. A diretoria fez novamente uma sondagem ao volante e espera o desfecho da situação do Alan para viabilizar uma proposta pelo jogador uruguaio Fabrício Dias. O Fabrício Dias recentemente foi campeão com a seleção do Uruguai Sub-20, né, campeão mundial. Ele tem 20 anos de idade, é uma jovem promessa. Clubes europeus já monitoram o jogador. Mais recentemente o Fabrício Dias deu uma declaração dizendo que antes de ir à Europa, ele gostaria de ser campeão da Libertadores aqui na América do Sul. E isso anima os dirigentes do Flamengo. Ele tem 1,76 de altura, é primeiro volante, líder de elenco, ele era o capitão da seleção do Uruguai, né, e o Flamengo deve tentar a contratação desse jogador caso não avance pelo Alan. Ou é o Alan ou é o Fabrício Dias, vai depender do desenrolar das negociações. Um outro jogador que aí quem traz é o Dando Choque, o Gustavo Henrique Dando Choque através do site dele, o Diário do Flamengo, tá aqui, Thiago Alcântara, renomado meio campista de 32 anos de idade, pode estar a caminho do Brasil após decidir não renovar o seu contrato com o Liverpool. Ele vai ficar livre no mercado, o que, aí tá aqui, ó, a possibilidade dele ser contratado por um clube brasileiro despertou o interesse especialmente do Flamengo que já havia estudado a contratação do jogador. Vale lembrar que o Thiago Alcântara, tanto o Thiago Alcântara quanto o Rafinha, né, eles foram, eles passaram ali, tiveram passagem pelo Flamengo bem novinhos, né, que eles são filhos do Mazinho, eles conhecem o Flamengo, né, o Thiago Alcântara é espanhol porque ele nasceu na Espanha, mas ele veio pro Brasil bem novinho com o pai dele, depois voltou pra Espanha, ele já jogou até com a camisa do Flamengo ali, nos miúdos, né, nos pequenininhos ali, mas depois rumou pra Europa, ele conhece o Flamengo, né, já assistia jogos do Flamengo quando criança, então é uma possibilidade, o que pode travar, ou acabar travando o Flamengo realizar essa contratação, são clubes da Europa, né, fazendo proposta por ele, porque realmente o salário, né, na Europa se paga em euro, né, só se fazer uma conta básica e o euro é 4, 5 reais, então é realmente uma disputa muito complicada do Flamengo contra o euro. Mas aí surge uma nova situação que não é tão nova assim, né, outro dia eu estive com o Júlio Miguel Neto, que é um cara que tem muita informação também, ele comentou, vou falar, tá, Júlio? Ele falou, olha, Pedro, não postei aqui, mas o cara tem informação do Oscar. E aí, hoje surgiu a notícia, tá aqui, ó, Oscar revela pedido do filho para jogar no Flamengo. Aí tá aqui, ó, com meus filhos crescendo mais, acabam cobrando, minha filha torce pelo Corinthians, nem eu sei o porquê, e ela fala, pai, vai pro Corinthians, o meu filho é flamenguista e ele pede, pai, vai pro Flamengo. Fica nesse embate dos dois, afirmou o jogador em entrevista a Super Sport. Mas não é só isso, tá, gente? Além dessa entrevista do Oscar, que é jogador lá do Shanghai Port, a equipe da China, tem também uma situação que o Fernando Gil trouxe hoje no canal dele. O Gil é um cara, de fato, tem informação, inclusive eu sei quem é a fonte dele, mas é da alta cúpula, mas não vou revelar aqui, é claro. E ele tava conversando comigo, ele postou um vídeo no canal dele, aliás, falando que o nome do Oscar voltou a ser debatido internamente no Flamengo como um plano B, caso o De La Cruz não venha pro Flamengo. Portanto, é o seguinte, plano B do Alan, quem é, Pedrão? Fabrício Dias. Plano B do De La Cruz, quem é, Pedrão? Oscar, esses são os planos B do Flamengo, caso o Flamengo não consiga. Se contratar o De La Cruz ou o Alan, dificilmente vai trazer esses jogadores, né? Até porque haja grana pro Flamengo conseguir fazer isso. Mas é basicamente essa situação, tá? Bom, se contratar esses caras aí, o Flamengo vai arrebentar a boca do balão. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, salvações brindas negras.